Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Vamos lá de volta nesse terceiro e último bloco aqui do Canal Esportes e nós vamos fazer agora, trazendo todas as informações ainda do futebol de Alagoas, vamos dar uma passada no Asa, né? E por falar em Asa, claro, tem um arapiraquense raiz, ou dois arapiraquenses aqui, né? Nós temos o prazer de receber no estúdio. Ele que por anos foi aqui também apresentador do Canal Esportes, deu a contribuição dele nessa história também. É o homem que hoje tem a responsabilidade de representar a nossa categoria, Alexandre Lino. Estamos apagando as luzes do Canal Esportes a partir desta sexta-feira, Lino. Boa tarde. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Boa tarde, Gabriel. Assim a gente consegue, né? É o filho mais lindo da Dona Nilza. É o filho mais lindo da Dona Nilza, rapaz. Pois é. Alexandre Lino, filho mais bonito da Dona Nilza. Que se auto-intitulou por diversas vezes, onde eu rechaço essa possibilidade de ser o reserva de luxo, porque quando ele veio para cá, deu conta e transformou esse espaço aqui, Lino, em um espaço democrático para o esporte. Aqui nós recebemos vários atletas e recebemos até campeões mundiais, né, Lino? Pois é. A gente trouxe aqui no Canal Esportes, Carolzinha do Skate, que está brilhando. O Lipe Detona também já veio para cá. O Lipe Detona, primeira entrevista também no Canal Esportes. Verdade. Tem muita história, isso é ginástica, skate, boxe, xadrez. A gente jogou xadrez ao vivo. É verdade. Eu lembro, Lino. Você jogou xadrez aqui mesmo. Esse é o programa, o Canal Esportes é o programa mais democrático e a maior audiência da TV Alagoas. O melhor de todos. O melhor de todos. O melhor de todos. Nós somos suspeitos. Eu sou modesto, eu sou modesto, mas eu queria dizer a você, Vidal, de ser o reserva de luxo, sempre me deixou muito satisfeito, porque eu sei o tamanho do canhão. Obrigado, Lino. Obrigado. Você foi gigante, cara, aqui. Na Crónica Esportes. Olha ele aí, olha ele aí. Você foi gigante, olha o Lino aí. E várias versões, o Alexandre Lino tem várias versões. Tem versão com... Lino de cavanhaque, lindo sem barba, lindo magrinho, lindo mais cheinho. Lindo mais cheinho. É verdade. São sete anos sendo reserva de luxo. Minha primeira participação no Canal Esportes... Foi no dia triste. Foi no dia triste, muito triste. Começando aqui na TV Mar, foi o dia que caiu o avião da Chateca Coense. Foi um dia triste. E a gente aqui se emocionou no ar. Foi uma coisa triste. Ficou marcado, né? Na minha história profissional, vou lembrar, tem sete... Mais de sete anos que eu estou aqui na TV Mar, entrevista com o Rafael Tenório, quando o CSA subiu, quando o CSA... Por aqui passaram muitas pessoas, inclusive algumas que encerraram sua missão, Lino. Você está trazendo essas imagens aqui, a nossa equipe, na verdade, está dando essas imagens com o Rafael Tenório, mas uma das grandes entrevistas que nós fizemos nesse Canal Esportes com os dirigentes de Alagoas é com o Mar Coelho. Sim. Preciso dizer isso. Entrevista emocionante. Emocionante, ele pedindo música aqui, pediu... Estou todo arrepiado aqui, ó. Todo arrepiado aqui na câmera aqui, ó. Todo arrepiado. Só ele vai lá do Omar, porque o Omar pediu Rod Stewart aqui. É. Entendeu? O saudoso Omar Coelho veio aqui também, pediu Rod Stewart naquela oportunidade. Fizemos um programa sentado com o Omar aqui. Isso. Outro saudoso que também esteve aqui, e é tão grande quanto o Omar foi, que o Omar foi ser dirigente de bom coração. De bom coração. A gente trouxe o Lautenei Perdigão, a lenda viva. Lautenei Perdigão, verdade. Passou para o outro plano, mas continua sendo a lenda. A gente o trouxe aqui, uma lenda viva, contou histórias, falou do lançamento do livro dele aqui com o nosso querido Letinho. Então, entrevistas nas suas férias. Eu sempre, assim, Souza, Souza, Luísa Chulapa, Marcio Canuto. Tivemos grandes entrevistas. Pessoal do SESI, por muitas vezes também, né? Nas questões de acessibilidade. Campeões da São Silvestre. Da São Silvestre. Pois é, vieram aqui os nossos para-atletas, campeões da São Silvestre. Então, a gente abriu portas para GR, futsal, tênis de mesa, natação. Então, temos... A gente abriu espaço aqui para a musa do CSA, no tempo que o CSA... A musa do CSA, exatamente. Foi disputar o campeonato das musas nacionais. Tiaguinho ali, está dizendo assim, eu trouxe o Marcio Canuto também, ajudou. Você é contribuído, Tiaguinho, também. Teve na produção da gente aqui. Então, assim, tem muita história. Olha aí, ó. Ó o Massinho, rapaz. Massinho, Massinho, foi parte dessa história. Olha aí, essa daí foi a entrevista com a musa do CSA. Muito bem, ó o Massinho aí, rapaz. Também o Massinho deu uma contribuição muito grande aqui também, durante todo esse tempo, rapaz. Eita, que boas lembranças, né, Lina? Não, muitas boas lembranças. É muito emocionante olhar assim e a gente ir recordando o quanto o Canal Esportes contribuiu para toda a história do esporte alagoano, não apenas o futebol. O futebol a gente tem o CSA, tem o meu CRB, o Asa. Eu vim de Arapiraca para cá com o Asa no coração, mas o CRB chegou aqui. Esse pode um negócio desse, né? O CRB chegou aqui. É uma lenda. E não, não escondo não, o CRB chegou aqui. O Gui é a Asa. Não, não sei nada. Conquistou... O Gui, o Gui... Olha, você não viu não, você falando, o Gui, como é que pode um negócio desse? O Gui aqui, o Gui que se entregou no Arbis. O CRB conquistou esse espaço aqui, o arrepio que subiu. Você foi vendo o CRB sendo campeão, 13 finais seguidas. Eu estava no jogo do CRB e vitória, nos 6 gols que o CRB enfiou no campeão brasileiro. Foi lá e carimbou a faixa, ainda não era nem campeão. É verdade. Eu vi várias vitórias do CRB, várias vitórias sucessivas do CRB frente ao CSA. Tirei muita onda aqui com vários azulinos que passaram por aqui. Mas, assim, é muito emocionante. A gente sabe agora do novo projeto, dessa nova caminhada que a TV Má está partindo, que o Canal Esportes também está indo. E a gente deseja muito sucesso. A gente sabe que o Canal Esportes foi uma porta de entrada que lhe permitiu, Vitor Lando, estar com o público. Só que você, e eu sempre falei isso, você sabe disso. Você é suspeito. Você é muito maior. Você é suspeito. Você ampliou, você é um craque na cobertura esportiva, na crônica esportiva. E você, multifacetoso, se mostrou também um craque na política, na cobertura diária, na cobertura econômica. E o seu nome ampliou de uma forma que você vem sendo um carro-chefe. Obrigado. Hoje você é um cara que está nos mais variados eventos. É verdade. Entendeu? As pessoas querem o Viderlan abrir no espaço. As pessoas querem assistir o programa do Canhão. Então, eu dou os meus parabéns. Fico aqui emocionado por tudo isso que a gente construiu. Ter sido um produtor que veio para a frente das câmeras e ali... E assim, isso não sai da minha história. E hoje, na condição de... Na condição. Na condição de presidente do sindicato. Muito bem. Dos jornalistas aqui de lá. Eu gosto de ser chamado de presidente. A gente tem uma missão muito grande, que é defender a profissão, defender os profissionais, defender tudo isso que leva até você que está em casa, de informação, de informação de qualidade. Tem os mais antigos e os novos talentos que estão chegando, estão mostrando aí capacidade e qualidade para estarem no vídeo, para estarem informando a população. Quantas vezes eu não parei no trapixão porque eu sou torcedor da arquibancada. E o cara chega para mim e diz, ah, viu lá, viu lá no Canal Esporte. É bom. Muito mais de uma vez. A gente mandou aqui N abraços. Não, com certeza. Ah, eu fui parado na rua, vou mandar um abraço aqui. Muitas vezes o Lino fazia isso. Nós compartilhamos várias vezes também aqui no estúdio essa oportunidade também de debater as coisas no futebol de Alagoas. Como faço com você, Guilherme, nesses últimos meses, como nós estamos fazendo. Mas essa dobradinha já aconteceu também em outros grandes momentos. Inclusive, voltando ao assunto do Marco, ele... Ah, eu lendo entrevistando o Mário Marroquim. Então, esses são alguns dos personagens. Mas tive a oportunidade de um final de ano também aqui sentado. O Lino de um lado, o Vidalando do outro e o Omar no meio. Fazer uma verdadeira sabatina. É uma forma muito diferente de fazer a entrevista no esporte. Frente a frente com convidados. Então, assim, o dinamismo sempre tomou conta. Foi um carro-chefe aqui do Canal Esportes. Se você está chegando agora um pouco nessa reta de despedida aí do Canal Esportes, Guilherme, mas para que você possa ter uma noção do que, de fato, a TV Mar Canal 525 proporcionou com os profissionais genuinamente alagoanos ao longo de todas essas décadas. Porque tem mais de uma década ali. Não posso me considerar dessa forma. Você é do tempo da Big TV, do Big Esport. Isso, isso mesmo. Você, Jorge Moraes, a gente tem toda uma história de construção. Agora, deixa eu botar você na parede. Quem é que vai ser o campeão alagoano? CRB ou Aza? Eu vou, a vossa minha responsabilidade aqui. Eita, meu Deus. O campeão alagoano vai ser o tricampeão alagoano. Eita, já disse que é o CRB. O CRB tem uma missão. Alcançar, porque depois disso só não vai ter a maior torcida. O CRB ainda tem a maior torcida, mas o CRB tem a melhor torcida. A mais apaixonada. Guilherme Nobre, e você? Quem vai ser o campeão alagoano? Essa pula. Eita! O senhor Fred Mogi, eu estou assumindo a responsabilidade do corte, né? Pois é, se o CRB não for campeão, o presidente Mário Marroquinha, é a minha responsabilidade aí. Já cravei que vai ser o CRB. Fez a melhor campanha. Mas eu acho que seria justo um tricampeonato. Quem não gostou. Apesar de que, só deixa eu ver. Sim, claro. Para ter o segundo corte também, né? Tem, para ter o segundo corte, até o segundo. Apesar de que, se o título for para a Arapiraca, eu não vou ficar triste, eu vou ficar muito feliz. Você vai ficar feliz. A família do homem está toda lá, Arapiraca. Não, minha família é toda a Asa. Minha esposa é a Asa. Olha aí. E aí eu vou ficar muito feliz, porque eu já estou feliz desde que o CSA não classificou pelo segundo ano consecutivo. Então, está valendo para onde o título for. Vou querer que vá para o CRB, né? Para a gente chegar mais perto dos títulos do CSA, que está lá na frente ainda. Mas nos últimos anos, o CSA tem pingado pouco os títulos. O CSA, e aí eu não tenho nenhum tipo de cerimônia a fazer. O CSA, com o Asa chegando por três anos consecutivos, uma decisão no Campeonato Alagoas, o CSA perdeu o posto de segunda força do futebol de Alagoas. É verdade. Ponto. Não tem para onde. No futebol local, perdeu esse posto. Perdeu esse posto. Ah, mas eu estou na Série C do Campeonato Brasileiro. É uma outra discussão. Estou falando no tete-a-tete. Na hora de você jogar clube contra clube aqui do mesmo estado, hoje a segunda força tem sido o Asa por ter sido vice-campeão nos dois últimos anos e que pode mudar esse panorama agora. Porque o Asa está em jogo. Pode conquistar o título do Alagoano. C, caminhando, padei. Agora. No cenário atual, caminhando, correndo. A fase boa é de quem está fazendo assim, a fase boa. Sim. O homem está metendo o gol de carro. Sabe quem é que está fazendo assim? Quem é que faz o gol assim? Quem é? Anselmo Rafa. Meu amigo, o homem está metendo o gol de carro. Vai ser de carreta, de caminhão. Mas o João Cabral disse que vai prometer mudar essa história. É isso, João Cabral. Vamos botar o João Cabral aí que ele quer falar. Atacante do Asa agora. Fez um golaço no jogo contra o CSE aí. Vamos ver. João Cabral, rapaz. João Cabral. Cadê o João Cabral? Se não tiver erro, não é canal esporte, pô. Agora vai. É um momento de muita felicidade para todo o grupo, para toda a equipe. Pelo trabalho que a gente vem fazendo aí durante a semana, durante toda a competição. E a gente vem demonstrando cada dia mais nos jogos. É a força que tem o nosso elenco, que tem o nosso grupo. E com fé em Deus, a gente vai chegar nessa final agora e vamos buscar o melhor resultado possível. O que tem sido importante, João, nessa crescente? O Asa tem momentos decisivos para a gente sair, inclusive, nessa final do campeonato? Eu acho que o mais importante tem sido a união do elenco, né? É um elenco sem vaidade. Está todo mundo um ajudando o outro, um correndo pelo outro em campo. Então, isso mostra a força que a gente tem e a nossa determinação também, para que hoje possamos estar onde a gente está. João, primeiro, parabéns, meu bolado, pela classificação. Nos últimos dois anos, o ato chegou ao final contra o CRP e ficou com o vice campeonato. O clube tem preparado um diferente, como já se a preparação está funcionando de um ano? E a expectativa do elenco? A expectativa para esse jogo é a melhor possível. Nós acreditamos muito na força que tem o nosso grupo, que tem o nosso elenco. E com o trabalho do professor, a gente vai complementar mais ainda algumas coisas, acertar onde a gente tem errado. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo aqui dentro de casa, com a força da nossa torcida. E vamos levar um bom resultado lá para a Maceió. E de forma, o Asa já está estudando esse CRP. Muito bem, aí o João Cabral fez um golaço no jogo contra o CSL, não é? Um gol de bicicleta ele fez. Agora, contra o CRP, a parada é outra, né? Vai ser, pelo menos, uma tendência de um jogo mais difícil, né? O que você espera, por exemplo, desse jogo ali no Guilherme Nobre? Não, você é da casa. Não, você também é da casa, pô. Eu acredito que o CRP vai para a Piraca em busca de um empate. O último confronto, CRB e Asa aqui no Trapichão, o CRB jogou já classificado, já despreocupado, não tinha tanta responsabilidade. Mas eu acho que agora o CRB, como quer o tricampeonato, ele vai em busca de fazer um resultado positivo em Arapiraca. Um resultado positivo para o CRB já é um empate para essa primeira partida. e vim em garantia em casa, lotando o Trapichão, porque a gente vai ter um Trapichão muito cheio. Eu, assim, falava das torcedas de CSA e CRB, a torcida do CRB, ela só vai na boa. Diferente do torcedor azulino. Rapaz, está confusão, né? Ah, mas é. É verdade. Mas é um torcedor regateano que está falando aqui. Quando ela vai, ela lota. É verdade. Vai com peso, com força. Ela prefere... O torcedor do CRB tem essa característica. A gente sabe. Eu frequento estádio o ano inteiro, mas lotar, aquele sentimento que move o torcedor, como a gente viu no jogo do Bahia, o CRB liderando e foi lá e lotou o Trapichão, mesmo o resultado não vindo o que a gente queria, mas o CRB foi e aí. Esse movimento leva o CRB para liderar a Copa do Nordeste, como está acontecendo agora. Mas, se o CRB empatar em Arapiraca, eu vou dizer, não vai ter espaço no Trapichão. Vai, muita gente. Não vai ter espaço. Muita gente. Porque o tetra que o CRB perdeu lá atrás para o CSA ainda está engasgado. Então, para chegar ao tetra, tem que ter esse tri. Tem que passar pelo tri. Tem que ter esse tri e a gente está perdendo. É verdade, né, Guilherme? Isso que ele está dizendo. Se tem um empate no primeiro jogo, o Asa, além de mostrar que está aqui para competir nessa decisão, muito diferente dos dois últimos anos, dá uma tendência de casa muito cheia mesmo no estádio de repelé. É verdade. O CRB é muito favorito para essa final e isso não tem como negar. É um time da Série B, é um time com muito investimento, é um time com peças que estão jogando bem. O Léo Pereira, o Anselmo Ramon, o Gegê também jogando muito bem. Então, o CRB tem a responsabilidade. Além de ser, claro, o atual bicampeão tem a responsabilidade por decidir em casa, por fazer um jogo diante da sua torcida, mas não ficar tão confortável assim. Porque do outro lado tem uma equipe também do tamanho muito tradicional. O Asa é uma camisa gigante também. O Asa está com o CRB engasgado. Da mesma forma que o CRB está engasgado com o tetra, o Asa está engasgado com o CRB. Então, tudo isso vai deixando o clima muito legal para essa final. E está tudo em aberto ainda, mas o CRB tem que ser a ponta de favoritismo. Guilherme, muito obrigado por essa parceria. Eu já agradeço. Alino, obrigado por tudo, cara. Dos títulos do Asa, nenhum foi em cima do CRB. Então, tem isso também em jogo. É verdade. Antes de encerrar aqui, a gente tem que lembrar do Josiel, né? Ah, o menino Josiel. Josiel e o Emerson ali. Menino Josiel e o Emerson também. Josiel. Tem história também aqui. Tem, tem. Josiel tem. O Emerson também tem. E agora? Será que vai ou não vai? Agora os caras acharam umas figuras aí. Eu vou encerrar exatamente esse momento em que as luzes do canal Esportes vão apagando com as nossas fases. Você também foi um cara de fases aqui, né, Lino? Já vimos um Lino mais cheinho, um Lino magrinho, um Lino com barba, um Lino sem barba. E ao longo de todo o início dessa história também aqui na apresentação, eu passei por várias fases aqui no canal Esportes também. Já tivemos muita gente mesmo boa fazendo parte desse processo. Já sorrimos, já choramos e por essa razão nós vamos encerrando agradecendo a todo mundo por essa oportunidade que o canal Esportes já proporcionou em vários momentos aqui para todos nós da TV Mar Canal 525 e um acréscimo profissional muito grande também em minha vida. Um abraço. Boa sorte para quem fica, quem vai assumir daqui para frente essa situação, Orlando Batista, toda a equipe do Timarço da Gazeta e que nós em breve estaremos juntos em um outro projeto, Alexandre Lino, tenho certeza disso, não é? Levando a informação com muita categoria, com muita qualidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser, um ótimo final de semana para você. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo, agora o Alagoano 2024 é massa.